Meu coração transborda de amor Meu Deus é um Deus de amor Meu coração transborda de amor Meu Deus é a minha paz Por isso canto Aleluia! 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 Sempre cantarei, me cantarei Aleluia! 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 Aleluia... Por isso canto Aleluia, 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 aleluia Sempre cantarei e recantando Aleluia, 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 aleluia Há uma nova vida Sim, aqui dentro de mim Há uma esperança Sim, aqui dentro de mim É Jesus que me faz feliz É Jesus, a razão do meu que vem É Jesus que me faz feliz 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 Em seu poder, a sua obra podemos ver, a flor que nasce o temporal, imenso espaço sideral. Prefei, Deus, como foi Moisés, Prefei, Deus, a ferra de pez, Moisés, a moça tem na elan do meu, Prefei, Prefei, Deus, Prefei. Prefei, Deus, tem fé, tem Deus. Tem fé em Deus, quando a tentação quer invadir o teu coração. Tem fé em Deus e no seu amor, e nunca sentirás temor. Tem fé em Deus, como abra, segura firme em sua mão. E assim sentirás tão maravilhoso olhar. Tem fé, tem fé em Deus. Tem fé em Deus, tem fé em Deus. Posso falar, posso cantar. Jesus me deu perdão, posso cantar. Vou transmitir, para o mundo ouvir, Ele é o Salvador. Eu vou transmitir, no mundo ouvirás reconhecer. O grande amor de Jesus pode oferecer. O grande amor de Deus já preparou, para o mundo ouvir, Ele é o Salvador. Eu vou transmitir, no mundo ouvir, para o mundo ouvir. O grande amor de Deus, para o mundo ouvir, Ele é o Salvador. O grande amor de Jesus pode oferecer. Já preparou, para o mundo ouvir, para o mundo ouvir, Ele é o Salvador. Já preparou, para o mundo ouvir, Ele é o Salvador. O Salvador, o Salvador. Conçamos, todos juntos, a Jesus do Salvador. Amém do Salvador! Se tua fé não é bastante Pra te ligar na provação Se o perigo te abate Te anda a paz do coração Ele se encerra, ele se encerra Assim certeza tu terás E o dia do céu Com brisca o corão Existe um ser quinto no pote E da real satisfação Tudo que tenho, devo a ele Saúde, vida, salvação Existe um Pra dar-nos a vida eterna Com brisca o corão 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 É de Deus o amor imenso E Jesus do céu E Jesus do céu me vem lutar Jesus, oh Jesus Reino, 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 reino Com brisca o corão Com brisca o corão Com brisca o corão Com brisca o corão Oh, em glória ao Teu nome Jesus de Nazaré Oh, qual for esse é meu dia Oh, Jesus vivem ao céu Reis altarem pra sempre Pois um dia só o bom impede o ré Jesus, oh Jesus Rei dos reis, Tu és Oh, em glória ao Teu nome Jesus de Nazaré Vou lhe contar Vou lhe ouvir, vou lhe falar Vamos se ter Na esperança, alegria e coragem pra lutar Vou lhe contar Vou lhe ouvir, vou lhe falar Vamos se ter Na esperança, alegria e coragem pra lutar É bom viver quando se tem Um grande amigo que é Jesus E ao seu nome o jovem é feliz É bom viver quando se tem Um grande amigo que é Jesus E ao seu nome o jovem é feliz Vou lhe ouvir, vou lhe ouvir, vou lhe ouvir Ah, esperança, alegria e coragem pra lutar Vou lhe ouvir, 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 vou lhe ouvir,ão провер Um grande amigo que é Jesus, que ao seu lado o jovem é feliz, é bom viver quando se tem um grande amigo que é Jesus, que ao seu lado o jovem é feliz, sim, é feliz. Um grande amigo que é Jesus, que ao seu lado o jovem é feliz, sim, é feliz. Um grande amigo que é Jesus, que ao seu lado o jovem é feliz, é feliz. Um grande amigo que é Jesus, que ao seu lado o jovem é feliz, é feliz. Um grande amigo que é Jesus, que ao seu lado o jovem é feliz. Agora no caminho estou, com forças pra lutar tenho a salvação, com Cristo ao meu lado eu vou, ao mundo anunciando perdão. Um grande amigo que é Jesus, que ao seu lado o jovem é feliz. Um grande amigo que é Jesus, que ao seu lado o jovem é feliz. Um grande amigo que é Jesus, que ao seu lado o jovem é feliz. Ao mundo anunciando o perdão E na cruz por mim ele conquistou Provando assim como me amou Hoje canto leve e sempre cantarei Nova vida em Jesus eu e oi Nova vida em Jesus eu e oi Nova vida em Jesus eu e oi Senhor quando quero fazer o teu querer Senhor quando peço fazer tua vontade Descubro que só me encantar Por isso Senhor agora eu te peço Que passas em mim o querer E tudo será diferente Senhor agora que eu estou em ti Senhor não mais eu mas tu em mim Senhor eu estou convencido que não posso Fazer por mim mesmo aquilo que tu queres Por isso sou barro em tuas mãos Senhor se tu fores pra sempre o meu odeiro Senhor se tu moldares o barro em tuas mãos Serei um vaso de bênção Senhor agora que eu estou em ti Senhor não mais eu mas tu em mim Senhor eu estou em mim Senhor não mais eu mas tu em mim Senhor eu estou em mim Senhor eu estou em mim Senhor eu estou em mim Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí